E tem seis jogadores que vão se apresentar direto lá em Seul no final do dia 31, com sete horas de fuso horário e não sei se quatro vão comemorar o título ou se só dois vão comemorar o título, porque seis jogadores, Militão, Casimiro, Rodrigo, Vini Júnior, no Real Madrid, o Alisson, o Gabriel Jesus... Não, não, Alisson e o Fabinho. O Alisson e o Fabinho no Liverpool. Então, mas de qualquer forma, no dia 29, dois voltam para a Inglaterra, quatro voltam para a Espanha, quem for campeão não dorme duas noites seguidas, e vão chegar dia 31 no final do dia, volta a repetir, com viagem longa e com sete horas de fuso. A posição dele é do Casimiro e do Fabinho. Teoricamente, o Casimiro é o titular e o Fabinho é o reserva. Sim. Depois tem Fred e tem... Bruno. O Bruno Guimarães. A possibilidade, Caio, dele jogar é muito grande, até porque o Fabinho está machucado. Exatamente o que eu ia falar. O Fabinho está machucado, vai se recuperar, mas está machucado. Eu não sei nem se ele estará recuperado já para o dia 28, para jogar a final da Champions. Cara, de repente você pode ser um caso desse assim à parte. Um Cleberson de 2002, Gilberto Silva. Chegou, toma a camisa aí que tu vai jogar, cara. Você já pensou nisso? Não, não. Até porque foi novidade também, né? Ah, você está sabendo agora, né? Estou sabendo agora. Pô, não sabia nem que tinha sido... Isso é o que eu te falei. Nós estávamos lá no camarim, estávamos na maquiagem. Falei, ah, tem uma coisa... Falei, não, não vou te falar agora não. Vou falar no programa para ver a tua reação. Não quer dizer que o Casimiro, que o Tite não possa botar o Casimiro para jogar. Não quer que o Fabinho já esteja, tomara que esteja recuperado. Mas isso é a possibilidade dele. Mas até ele entrar no segundo tempo, com um deles, que vem, viaja. Está certo, Caio? Tem o desgaste. A possibilidade dele participar... Do jogo. ...desse primeiro jogo, de ser convocado aos 21 anos, passou a ser grande. E eu gostaria de vê-lo em campo, e não é porque você está aqui. É porque você está jogando muita bola e porque eu acho que na hora que você traz jogadores que não vinham sendo testados, é uma oportunidade de ver você no jogo à Vera. Num ambiente de seleção brasileira, não só nos treinamentos, mas de jogar e falar. Pô, eu tenho dois na posição, os dois vão ter um desgaste físico e mental. Sendo que um deles está vindo de uma lesão. E eu tenho um moleque aqui que está voando. Eu estou dando a primeira oportunidade para ele. Todo mundo quer te ver. Como eu gostaria de ver o Rafael Veiga também. Eu acho que o Veiga também teria que estar nessa convocação. Aí que eu quero saber de você. Ele está aqui, sorridente. Duas vezes pensou aí, não sei, já passou isso, já passou. Esquece essa história. Esquece, não pensa mais nisso, cara. Se você for nessa Copa com 21, pode ir com 25, pode ir com 29, pode ir com 33. Pode ir até 5 Copas do Mundo, sei lá. Então, você, agora que você foi impactado por essa informação, você é do tipo que vai continuar sorridente, deixa lá o que aconteceu, ou na hora que você botar a cabeça no travesseiro hoje vai ser um pouquinho mais difícil de dormir? É difícil, né? Ainda mais com essa novidade. Acho que vou pensar um pouquinho antes de dormir ali, vai ficar meio que na cabeça essa informação. Você tem grandes concorrentes ali, para ir à Copa, para jogar na seleção, são todos jogadores que estão jogando na Europa, jogando muito bem, não há nenhuma dúvida. Agora, se eu puder, um experiente jornalista, mais de 50 anos vendo seleção brasileira profissionalmente, vou te falar, tua grande vantagem é o seu estilo, o jogo que você joga, a tua característica. Então, se chegar a essa oportunidade, joga como você está acostumado a jogar. Essa é a tua força. Tua força é a tua característica de jogo, ofensivo, marca, corre o campo inteiro. Seja o Danilo. Eu acho que você tem que pensar nisso, tem que ter boa cabeça. E aí, completando, chama muita atenção, por exemplo, teu desempenho. Tite fala de Flamengo e Palmeiras. A final do Mundial contra o Chelsea, foi o teu segundo Mundial já. Aquele jogo, você chegou já a rever o jogo, porque você foi um dos destaques do Palmeiras. Você já chegou a rever, o que você achou do teu desempenho? Não, não, ainda não, 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 não vi, não vi, não vi. Mas você, por exemplo, o jogo antes, assim como seleção, foi uma coisa que te falou, pô, final de Mundial, ou em cima do que o Marco Antônio falou, você pensou, eu vou chegar e vou jogar, vou fazer o que eu sei fazer. Ah, não, muitas pessoas vão falar que não, ah, que teve nervosismo, isso e aquilo. Não, eu entrei, não, não, só falei, ah, é o Chelsea, né, campeão da Champions, cantei, o Thiago Silva, tava todo mundo ali, o Lukaku, então, mas só que dentro de campo, eu falei, não, é só, eu sei, eu mesmo, e deixa, deixa, pedir a Deus para que ninguém se machuque e fazer meu jogo. E vamos jogar. É. E com uma outra informação, a partir dessa entrevista que colocou. Ah, peraí, vocês que a gente tem um compromisso, ele tem treino amanhã cedo. Não, não é verdade, ele tem. Não, pois é, tem que ir. Tem treino amanhã cedo, um combinado, já passamos até dourado no combinado. Nessa entrevista, o Tite foi perguntado sobre os 26 e o que ele pensava, quatro goleiros, mais zagueiro, a resposta dele é assim, ó, não penso em quatro goleiros, e tô pensando de meio campo, construção para ataque. Então, ele deve levar dois para cada posição da defesa, os três goleiros, e aí é que eu acho que aumenta a possibilidade de mesmo tendo o Fabinho e o Casemiro, e ter um cara que pode jogar na do Fabinho, na do Casemiro, na do Fred, na do Bruno, eu acho que aumenta a chance. É isso que ele falou, isso não é para ficar achando que vai para a Copa, que é o bom do mundo, nem nada, mas o estilo ajuda. A chance vindo, aproveita. E a Copa é no fim do ano. Como diz o outro, o cavalo passa em ceguado. Rapaz, e dizem que o cavalo passa em ceguado uma vez, e quando ele passa, pá, monta logo, que aí depois você já aprendeu a montar, monta e não cai, que aí depois você já aprendeu a montar e vai mais vezes. Tchau. 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 Tchau.